Salve galera, Gil Subzerro na área, trazendo aí mais um vírus pela série Vírus Devastadores. Então, antes de começar o vídeo, já deixa aquele like e caso queira, inscreva-se no canal. Então, bora pra intro! Então pessoal, Bad Rabbit, nome estranho né? Esse vírus tem origem a princípio na Rússia. Ele, na verdade, é o terror do Windows 7, contaminou muitas máquinas, 80% delas, o Windows 7, pegando uma falha de segurança do sistema, que futuramente irei explicar melhor. Bad Rabbit é também, como eu informei, um ransomware, ele pede resgate para você desbloquear todos os seus arquivos. Esse é o ransomware muito perigoso, por isso eu não vou deixar para download, porque eu não sei o que vocês estão pensando aí, tá? A princípio, eu vou mostrar aqui pra vocês que todos os meus arquivos de mídia estão funcionando. Eu tenho tudo aqui do Windows, tá? Que já vem no Windows, essas imagens, por exemplo, estão abrindo. Eu vou aqui pegar também uma música, também vem do Windows, já vem junto com a instalação do Windows. Tudo ok com ela. Vou pegar um vídeo também, que mais uma vez vem junto com a instalação do Windows. Funcionando perfeitamente. Bad Rabbit, ele é um vírus de meados de 2017. Ele saiu pouco tempo depois do tradicional WannaCry. Futuramente, eu vou estar explicando mais sobre esse vírus aqui. Hoje, eu vou mostrar o que ele causa a máquina aí. Vocês podem estar observando que o ícone dele se parece muito com o do Flash Play. Muito utilizado no navegador Mozilla Firefox, tá? Ele vinha, você entrava numa página e falava que você tinha que atualizar o seu Flash Play. Você baixava esse Flash Play de uma página falsa e com ele vinha essa praga aqui. A princípio, ela não causa nada. A princípio, você instala o Flash Play normal, só que você entra no navegador e não dá nada. Então, eu vou estar mostrando o que ele causa. Há relatos também que esse vírus formata a sua máquina se você não efetuar o pagamento em 24 horas. Eu vou executar ele. Não deu nenhuma mensagem a princípio. Apareceu a tela preta de instalação. Então, vamos lá. Eu vou abrir mais uma vez o arquivo de mídia, que eu abri agora há pouco. Eu vou abrir imagens. Vamos ver se está abrindo aqui. Não, não abre, tá vendo? A máquina já foi contaminada. Vou tentar outra imagem diferente. Não abre. Ela tem apenas o ícone dela. Agora, eu vou tentar as minhas músicas. Vamos ver se a música abre. Abriu. A música abriu. Está funcionando. Normalmente, música. Eu vou entrar no arquivo de vídeo. Vou ver se está funcionando. O vírus, quando você já pega ele em sua máquina, quando sua máquina é contaminada com ele, a princípio, ele vai demorar um pouco para agir, meu amigo. Mas, o problema não é enquanto você está com sua máquina ligada. Não, iniciou também. Eu acho que já pegou os arquivos de música aqui. Deixa eu tentar abrir mais uma. Então, pessoal, como eu informei, ele vai, a princípio, remover, criptografar todos os seus arquivos de imagens. Mas, o problema não é enquanto você está com sua máquina ligada. Você, uma hora, terá que desligar sua máquina. Não é isso? Esse é o diferencial desse vírus. Ele vai agir com a sua máquina desligada. Uma praga. Ele vai se auto-instalar com a sua máquina desligada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desligar minha máquina a partir de agora e vou ver o que acontece. Beleza? Eu vou desligar. Vamos lá. Então, pessoal, eu já iniciei a máquina. Pronto. Ela não volta mais. Foi como eu já esperava. Está vendo só? Ela me dá essa tela de password para que eu possa entrar em contato com os criadores do vírus. Se você observar, eu vou colocar em destaque aí. Tem um link meio maluco, cheio de letras, sem sentido algum. Tem um número que é o número 2 e um ponto onion. Que é onde você vai entrar no site e efetuar o pagamento e mostrar toda essa key aqui para ele. Está vendo os criadores do vírus. Aqui funciona o seguinte. Você vai mostrar essa key e vai efetuar o pagamento. Ele vai descobrir a sua máquina através dessa key e te dar um password. Se você observar bem aqui embaixo, está escrito password. Está vendo? É aqui onde você vai colocar o password e desbloquear a sua máquina. Então, o vírus é isso aí. A princípio, pelo que eu estou sabendo, ainda não fiz o teste. Você tem 24 horas para efetuar o pagamento. Ou sua máquina ou seus arquivos serão deletados. A princípio, eles estão criptografados, tá? Então, é isso aí, pessoal. Esse foi o vírus da série Vírus Devastadores de hoje. Se você gostou, deixa o like. Caso que ele inscreva-se no canal. Muito obrigado pela atenção de sempre. E fui! E se você gostou, deixa o like.